Hoje, sexta-feira da quinta semana da quaresma, iniciamos mais uma vez o programa, o Salmo do Dia. E o Salmo deste dia é o Salmo 17, 18, que nós vamos ler a primeira estrofa que diz Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e Salvador. Eu vos amo, ó Senhor. Este Salmo, este versículo especificamente, eu vos amo, ó Senhor, é um dos poucos, poderíamos dizer, um dos raros momentos em todas as Sagradas Escrituras em que o ser humano expressa seu amor para com Deus. Em todas as Sagradas Escrituras existem centenas de momentos em que Deus expressa o seu amor para com o povo, expressando por palavras, por atos, por infinitas maneiras, Ele expressa o seu amor para conosco. Que nesse dia de quaresma que nós estamos vivendo, possamos também expressar o nosso amor a Deus. Esse amor que deve se expressar de forma afetiva e efetiva. Afetiva porque devemos também dizer que nós o amamos, apesar de todas as nossas debilidades. Essa forma afetiva também tem umas formas, vamos dizer assim, que são um pouco efetivas na dimensão afetiva, que é a oração. A oração é o momento da gente expressar o nosso amor para com Deus. A oração principalmente quando é centrada no desejo de agradar a Deus, de adorar a Deus. A lexo divina, quando é o momento de você buscar conhecer a Jesus Cristo, conhecer quem é Ele, para poder amá-lo, servi-lo melhor. A participação da liturgia. A liturgia é sempre um momento muito belo, onde nós devemos expressar o nosso amor. Desde o sacerdote pelo seu zelo, aquelas pessoas que servem no altar, as pessoas que cantam, mas aqueles que estão em uma assembleia, expressarem o seu amor, o seu zelo, o seu cuidado, o seu afeto para com Deus. Mas existe também uma forma muito concreta, prática, de expressar o nosso amor por Deus de forma objetiva. Primeiro, obedecer os mandamentos. Obedecer os mandamentos é um dos meios mais fundamentais de expressar o nosso amor para com Deus. Fazer a vontade dEle na nossa vida, buscar fazer a vontade dEle em todas as áreas da nossa vida. E, por fim, o amor ao próximo. Principalmente aqueles que são mais difíceis. Pelo amor ao próximo, nós expressamos de uma maneira muito concreta, muito direta, o nosso amor por Deus. Então, que todo o dia de hoje seja dedicado, de forma afetiva e efetiva, expressar o nosso amor para com Deus. E assim nós concluímos, lendo mais uma vez o Salmo 17, 18, na sua primeira estrofe que diz, Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Amém.